Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapo Conte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de GTA Online com as localizações aí dos traficantes aqui do novo evento, Drag Wars, que chegou aqui no GTA Online, beleza? Tô gravando esse vídeo dia 19 de fevereiro, mano, domingão aí, ó, trazendo pra vocês cedinho aí, já atualizou, já tô trazendo aqui pra vocês, tá? A atualização dos locais dos traficantes. Vale lembrar que pra você vender os produtos para os traficantes, você precisa aí ter os serviços, né, ativos, né? Os serviços ali de metafetamina, de coca, de ácido e de maconha, beleza? Você precisa ter esses serviços aí ativos pra você tá, e com produtos nele, tá? E com produtos pra você tá podendo vender aí, beleza? Certo? Então deixa o likezão aí. Mas vamos lá, cara, a localização são três traficantes, né? Lembrando que eles pagam diariamente ali valores diferenciados, dependendo do produto. E sem contar também, galera, que essa venda no total ontem, no vídeo de ontem, que inclusive o card vai tá aí, eu consegui vender, deu mais de 300 mil, mano. Deu 310 mil a venda dos produtos pra eles, beleza? Mas sem enrolação, vamos pras localizações, vamos lá. A primeira localização, galera, hoje tá tudo aqui dentro da cidade de Los Santos, beleza? A primeira localização que já vai vir aqui, ó, tá aqui perto da loja de máscara, beleza? Muito bem, vamos lá então, no local ali onde tá. Traficante já buzinou ali, já apareceu a localização dele e tá vendendo pra ele. Eu vou ter que pegar um carro, mano, porque pra ir andando ali vai demorar. Olha lá, ele tá ali pertinho da loja de máscara, tá? Você vem por aqui, pode ser aqui por cima, pode ser ele por baixo. Deixa eu desligar aqui o rádio do carro. Você vai entrar aqui, ó, tá? Ele tá ali, ó, escondidinho ali, ó, naquele canto ali, ó. Essa localização dele já teve, tá? Ele já veio nessa localização, se não me engano, foi no primeiro dia. E agora repetir a localização desse aqui, beleza? Vamos falar aqui com ele, ó. Ele tá pegando melhor na metafetamina. 50.700, mano, olha só. Vamos vender tudo aqui pra ele já. Vamos vender também aqui a Cox, beleza? Só uma que ele quer, beleza? Então toma aí. Vender aqui a verdinha pra ele também. A verdinha, no caso aqui, ele já tá querendo 10, mano. Que vai dar 22 mil. Só que já deu 70, 80, 90, quase 100 mil já aqui, hein? E mais uns 10 aqui, 122 mil aqui, mais ou menos. Eu vou tá colocando, tá? Quando eu terminar de vender, eu vou colocar aqui, ó, do ladinho aí, o valor total dessa venda aqui, beleza? Vamos pra próxima. Próxima localização, galerinha. A próxima localização tá aqui em cima, tá? Aqui, perto aqui de West Vinewood. Isso aqui é uma localização que é próxima, inclusive, né, do depósito clandestino, tá? Então você vai, já faz aqui, já faz o depósito, beleza? Vamos lá pegar aqui e vender pra esse aqui. Vamos ver o que é que esse aqui vai tá pagando melhor. Ó, esse aqui ele tá aqui dentro. Olha ele ali, ó. Vamos lá vender aqui pra ele. Ó, esse aqui é o cara. Cara, esse aqui tá mais na pose, hein? Os outros nem tanto, mas esse aqui tá mais na pose. Esse aqui ele quer mais meta, ele quer só duas. Aqui vai dar 53, mano. Só nessa meta, caraca, meu. 53 mil só de meta. Duas metinhas já deu 56 mil. Vamos lá, agora aqui, 28 aqui na cox. Vamos ver aqui. 10 aqui na verdinha, que dá 22 mil. Já vai 70. 80, 90 mil já. Mais de 90 mil ali, hein? Vamos vender aqui o máximo. Não, eu quero vender o máximo. Ah, tá, já vendi. Aí agora aqui o máximo também aqui, desse. Beleza. Vendi tudo já pra ele. Deixa eu ver. Tudo vendido. Vou colocar o valorzinho aí do lado, da venda toda. E vamos pra próxima. Deixa eu pegar aqui, ficar aqui próximo da moto. Agora o próximo, galera. Aqui, ó. O outro tá aqui nessa parte aqui de baixo, beleza? O outro tá aqui perto de Cypress Flats. Beleza? Então, eu não consegui achar ainda, cara, o assaltante de loja. Mas isso também é porque eu fico mais só em sessão solo. Entendeu? E aí eu acho que talvez deve ser isso que tá bugando. Acho que deve ter que ficar em sessão com pelo menos duas pessoas a 20 minutos, pelo menos numa sessão, cara. Aqui, ó. Vamos ver aqui onde é que tá ele. Tá ali, ó. É o cara da porta aqui, ó. Ah, mano, os traficantes de hoje estão mais parecidos com traficantes mesmo, ó. Esse aqui tá mais... Você sabe disso é onde a ganja veio. Vamos pegar aqui, ó. Duas metas, ele tá quase 54. Mano, hoje tá pagando bem pra caraca, né, velho. Mano, hoje eu acho que vai ser o dia que mais vai tá vendendo, hein, cara. Eu preciso clicar minhas memórias ruins, ok, Hayter? Lá para você. Nossa, um mau barulheiro ali. Aqui vai dar quanto? 23 mil aqui. Caraca, meu bom. E agora vendeu o ácido também, mais 23 mil. Beleza. O total dessa venda, dessa venda aqui atual, eu vou colocar aqui do ladinho o total dela, tá? E o total geral, mano, também eu vou tá colocando agora aqui pra vocês. Deixa eu só me afastar aqui. Mano, ali tem um barulho estranho ali, né? Vocês viram? Então, e o total geral da venda, galera, eu vou tá colocando agora aí na tela pra vocês. Esse foi o total geral da venda de hoje. E, galerinha, a Ganvan, muita gente tá perguntando também onde é que tá ficando a Ganvan. Hoje, ela tá aqui, ó. Tá bem aqui pertinho aqui desse prédio aqui. Eu vou chegar pra lá pra mostrar pra vocês a Ganvan. Muita gente, às vezes, tem dúvida de onde fica a localização da Ganvan diária. Então, como eu tô fazendo já essa série aqui mostrando a localização dos traficantes, eu vou trazer a localização da Ganvan. Não vou trazer dos depósitos, tá? E nem dos pacotes do G, porque eles mudam, tá? Você troca de sessão, ele muda a localização. Mas esse aqui não muda, tá? Então, vamos dar uma volta aqui. Já, já ela vai buzinar aqui. Ó, ainda não apareceu. Então, você tá uma apastadinha. Vou apastar aqui um pouquinho. E depois voltar lá, que ela vai aparecer lá. Se não aparecer, é só você pegar e trocar de sessão, que ela vai tá aparecendo, beleza? Deixa eu ver se vai aparecer agora. Deixa eu abrir aqui o mapa aqui de novo pra ver certinho de que tá, ó. Tá bem aqui, ó. Vamos chegar lá, que eu acho que ela não vai aparecer, não. Tem que chegar lá perto mesmo pra ela poder spawnar ali, beleza? Ó, aqui a Ganvan. Ela tá aqui dentro. Tá ali por dentro, ali. Não spawnou ainda, cara. Não lembro se é aqui, não. Acho que é aqui dentro mesmo. Deixa eu ver, não spawnou, galera. Se não spawnar, você vai ter que trocar de sessão e voltar de novo, mano. Não spawnou, beleza. Então é só trocar de sessão, beleza? Você troca de sessão. Eu vou ter que trocar, mano, pra mostrar pra vocês. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não, mas a minha não tá. Mano, vou até entrar em sessão por convite pra mostrar pra vocês. O vídeo vai ficar um pouco grande aí, mas a localização eu já mostrei. Então vamos agora aqui pra sessão. Olha lá, agora apareceu, viu? Então é só você trocar de sessão que aparece. Pra mim não tava aparecendo porque eu tava em sessão pública. Troquei pra sessão privada. Sessão por convite. E pronto, mano. Já apareceu aqui, ó. Ela tá aqui em cima. Vou botar embaixo. Acho que é até em cima, velho. Achei que tava embaixo. Vamos ver, ó. Porque ali debaixo já tá dando de escutar o barulho do motor dela, né? Então não pode ser que ela esteja aqui em cima mesmo. Bora lá, bora lá. Deixa o like, galerinha, pra fortalecer o canal. Se inscreve aí, ativa a notificação. Lembrando que eu faço live no meu canal secundário, na Pontes Gameplay. Só você pesquisar aí tanto aqui no YouTube como na Twitch que você vai achar. Mano, não tá aqui não, velho. Cadê ela? Tá embaixo? Aí. Ó, tô escutando o barulho do motor dela, mano. Mas não tô vendo ela. Cadê? E aí, galera? Fechou o jogo. Mas vocês viram que tá ali, né? Então é isso, moçada. Deixa o likezão aí. Valeu pra você que acompanhou o vídeo até aqui. Valeu, tamo junto. É nóis. Valeu. Fui. Tchau.